Música Fundada em agosto de 1981, começou atuando no segmento de máquinas agrícolas manuais. Em 1995, buscando a diversificação e o fortalecimento de sua marca, passou a atuar também nas áreas de materiais de construção, supermercados, bricolagem e, mais recentemente, nos segmentos médico-hospitalar e de reabilitação. Durante a Feira Hospitalar 2013, a empresa deu destaque especial à sua linha de assentos para portadores de necessidades especiais. Os assentos para cadeiras de banho, aberta e fechada, utilizados por mais de 80% das grandes fabricantes de cadeiras de banho no Brasil e para locações destas em casas ortopédicas. Além dos elevados de 7,5 e 13,5 centímetros, que também são confeccionados com matéria-prima nova, atóxica e de procedência. São indicados para pós-cirúrgicos, deficientes físicos e da melhor idade, por facilitar a utilização do vaso sanitário, com menor esforço físico ao paciente. De fácil instalação, com sistema de fixação em nylon, alumínio e aço inoxidável, oferecem robustez, higiene e segurança. Possui ainda rebaixo frontal, que evita o contato das partes íntimas com a louça sanitária e facilita o asseio do paciente. Destacou também os armários para secagem e armazenagem de endoscópios flexíveis, bem como o suporte para a desinfecção de gastroscópios, colonoscópios, duodenoscópios, broncoscópios e suas respectivas pinças. A cuba de bancada e o porta-pinças, além da poltrona maca dobrável, que em breve terá o início de produção. A Mebook trabalha baseando-se nas informações colhidas junto aos consumidores e distribuidores, tornando-se cada vez mais presente e destacada na qualidade de vida das pessoas, disponibilizando produtos que ofereçam conforto e que atendam às necessidades, mesmo que básicas, porém muito importantes para a acessibilidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto